A paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, é desse caminho, Senhor, que eu tô falando, daquele caminho aonde nós vamos ir um dia, aquele caminho aonde nós vamos pisar e não vamos encontrar em cima, é desse caminho que eu tô falando, eu não tô falando de prosperidade, eu não tô falando de casa, nem de dinheiro, nem de prédio, nem de riqueza, não, eu tô falando daquilo que vai subir, pra glória de Deus. A senhora lembra aquele que nasceu? A senhora lembra aquele que nasceu? Ai, caraca! A mãe também sumiu, né? Ai! Ah, li! O que é, mu Felix? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL